Então Relíquia do Nordeste, estáis indo para onde agora? Pessoal, eu estou indo agora, estou saindo aqui da minha residência, eu e minha viatura, né? Eu e esta bonita viatura estamos saindo em busca de explorações, contar histórias boas, histórias maravilhosas para vocês. Mas antes de vocês dar continuidade, antes de vocês assistirem este vídeo, vocês se inscrevem no canal, comentem e compartilhem. Essa mensagem fica para você que está chegando agora no canal Relíquia do Nordeste. Bora? Bora em busca de mais uma aventura? Vem comigo. Então pessoal, o Relíquia do Nordeste saindo em busca de aventura, em busca de explorações para você, encontrei pessoal, encontrei aqui, aqui nesta localidade, nesta visão muito bonita que você está vendo. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpa a vocês pelo barulho, pelo barulho do vento que está ventando um pouco e pode danificar o áudio, pode deixar um barulho no áudio. Mas aqui, nós vamos mostrar o barulho do vento que está vendo. Ela não tem uma grande história, vou contar a história que eu sei, a história de plástico, né? Quer dizer costume. E aqui, pelo visto, era uma pequena fazendinha, né? Que tem aqui, ó, tem a cocheira. Então vamos ali, vamos mostrar esta casa antiga em ruína. Pessoal, é muito antiga Esta casa Ou melhor Onde era Uma boa casa Desde já Já vou adiantando para vocês Para não ficar com muita enrolação Porque alguém já comentou Nos vídeos meus anteriores Que Ah, este véio Este véio enrola demais Então, eu não quero trazer desconforto Para ninguém Tá bom pessoal Então vamos começar Aqui pessoal, aqui Eu acredito Que morou uma família, é lógico né Uma família bacana Uma família Honesta, uma família Trabalhadora Criou seus filhos né Bem educados Seus filhos Foi uma família feliz Que passou por aqui Eu me lembro Eu me lembro muito bem Na época que eu era Criança né Nós se criamos Em casas assim Essas casas assim E quando era boca de noite Nós se reunia nos terreiros né Fala terreiro Para a gente brincar Para a gente brincar né Brincar de toca Barra bandeira Pega sortou Isso era uma brincadeira Que tinha Antigamente né Então pessoal Nós morava A casa da minha avó Era uma casa Assim Uma casinha modesta Simples né Como esta foi No passado né A pessoal Parte dela caiu Parte da casa caiu Nasceu um pé de facheiro Dentro já Vamos mostrar um pouquinho aqui Do que restou Desta casa E a história É essa pessoal História de um povo Que viveram aqui né Que foram um povo Felizes né Um povo felizes Quem sabe talvez Passaram por algum Aperto Por alguma dificuldade Financeira Isso é normal Porque Na época Há muitos anos atrás né Não se tinha nem Aposentadoria Hoje Está uma maravilha É Você completou 60 anos né Você já se aposenta Já tem o direito Por lei De aposentadoria E temos um padrão De vida melhor Pessoal Todas as casas No sítio Que eu Exploro Tem Ó O famoso fogão De Uma boquinha de carvão E boquinha de lenha Né Ó pessoal Este pauzinho aqui Certamente Era onde colocava Não sei Se colocava Um pote Com água Então pessoal A Siriema Está cantando Então aqui Se vê Que era a parte Da cozinha né Ó pessoal Que era o banheiro Banheirinho aqui ó Banheirinho E um lugarzinho De lavar roupa Né pessoal Ó Tive um lavadorzinho De roupa né Servia com o banheiro Também né Tá bom pessoal Então Foi essa a exploração De hoje Contando essa história Eu gosto pessoal De contar uma história Quando não é uma história Macabra Uma história sinistra Eu conto Eu conto Porque faz parte Né pessoal Faz parte Do nosso trabalho Né Outra parte Aqui ó Eu não sei De quem foi Essa Residência Ou Onde era Uma residência Tá bom galera Querida Então Foi essa a exploração De hoje Ó Essa casa era grande Era grande essa casa Dá pra se ver né As partes dela Que estão em ruína Tá bom pessoal Tá bom pessoal Vamos ver se fica aqui Uma foto de capa né Tá bom Até lá Um abraço Estou indo Agora em busca De outra Aventura Em busca De outra Exploração Não esquece pessoal De compartilhar Nos seus Nas suas redes sociais Compartilhe os trabalhos Do relíquio do Nordeste Te escreve E comentem Porque você fazendo assim Vai valer a pena Pra um relíquio do Nordeste Gastar o seu combustível Pra gravar pra você Tá bom assim Deus o abençoe a todos Vamos deixar aqui Uma foto de capa Fui